Agora voltamos ao vivo, 3307-3951, 3307-3952, são os nossos telefones para você participar, fazer sua denúncia, participar das nossas promoções, não é isso Bruno? Liga, participa, porque nós estamos aqui todos os dias mostrando o que acontece na cidade, você já sabe né, tem que ligar para participar aqui do sorteio da Três Elefantes. E também, você está concorrendo aí, você manda lá, você manda lá para o WhatsApp a sua fotinha e daqui a pouco a gente vai sortear o Fica Comigo, o ingresso, o ingresso do Fica Comigo, não é mesmo Mariana? É isso mesmo, agora a gente chama uma super dica da Thaís Magalhães, Economiza Manaus. Hoje é dia de realçar o olhar no Economiza Manaus, isso porque o Salão Lindas está com duas ofertas incríveis no economizamanaus.com.br. Vamos conferir? Design de sobrancelhas, mais aplicação de rena, de 60 por R$ 29,99. Aplicação de cílios em tufos ou alongamento de cílios fio a fio, de 220 por R$ 79,99. Baratinho né? Então corre e acessa o nosso site. Lembrando que os nossos cupons saem impressos diariamente no jornal agora e em tempo. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. E aí as dicas da Thaís e olha gente, mais um trecho da M070 está pronto, né? A rodovia vai ser duplicada até o município de Manacapuru e a obra foi entregue ontem pelo governador interino. O trecho duplicado vai do quilômetro 21 ao 35. É uma boa parte da rodovia que liga Manaus, Airanduba, Manacapuru e Novo Airão. Agora faltam cerca de 50 quilômetros. A liberação do trecho foi marcada por uma solenidade, com direito a fanfarra, presença de autoridades e discurso do presidente da Assembleia em tom de despedida, já que o governador deve retornar à presidência da casa. Davi Almeida fica no cargo de governador interino até o dia 10 deste mês. Além de duplicar esse trecho da rodovia Manoel Urbano, o governo também recuperou jamais do 1 e do Janauari. Em quatro meses nós estamos entregando 14, 15 quilômetros dessa rodovia duplicada. Já começamos, já foram iniciadas as obras da construção da ponte lá sobre o rio Ariaú. E é esse o legado do nosso trabalho e da nossa administração. A população está muito feliz. Para produtores rurais dessa região, a pavimentação ajuda a escoar o que é produzido. Dá para escoar a produção, o que é produzido aí dentro? Dá, dá, sim senhora. Quando chovia ficava muito difícil? Ficava, ficava. Quem planta nessa área abastece mercados e feiras da capital. E olha, gente, lá em Parintins, o menor é apreendido pela polícia vendendo drogas. Sabe aonde? Dentro da escola pública. Cerca de cinco trouxinhas de maconha foram apreendidas. E é para Parintins que nós vamos falar com o repórter Tadeu de Souza na tela do Agora. Bom dia, Tadeu. Alô, Bruno. Quanta elegância aí do Bruno, hein? Um abraço para vocês dois aqui de Parintins, do telespectador parintinense, que acompanham agora, TV em Tempo, desde as seis horas da manhã, já tem gente mandando mensagem aqui para a gente. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui em Parintins está acontecendo uma situação muito triste. Em menos de 24 horas, dois menores foram apresentados pela PM na delegacia de polícia. Vamos mostrar o primeiro caso na tela do Agora. A polícia militar apresentou nesta manhã na terceira delegacia interativa de polícia o menor de 14 anos de idade que estava vendendo droga dentro da escola onde estuda. A apreensão do menor e da droga foi feita pela guarnição comandada pelos soldados de Ansilva. Nós fomos acionados lá pela diretora do colégio, que nós deslocamos lá para o local. E já tinha sido encontrado com o menor. E nós fizemos um procedimento, nós fizemos para a delegacia, e vai ser apresentado aí os procedimentos. O segundo menor estava fazendo furtos, ele furtou uma banca de churrasco completa. Só não trouxe os clientes, trouxe bicicleta, trouxe cadeira, mesa, churrasqueira da dona da banca, enfim. E ele disse para a delegada que fez isso para comprar droga. Na tela do Agora. Momentos depois da apresentação do menor envolvido com drogas, outro menor foi apresentado pela polícia militar. Este tem 16 anos e uma enorme ficha policial por furto e arrombamento. O menor roubou uma banca de churrasco completa. Em seu poder, a polícia encontrou uma churrasqueira, cadeiras, mesas e até uma garrafa térmica. Mais um caso, coloca na tela. Esse cidadão aqui, ele foi preso, apresentado há poucos minutos aqui. Ele confessa para o programa da comunidade que ele engana as pessoas. Ele é acusado de estelionato. Ele vende o que ele não tem, recebe o dinheiro, some, porque ele é dependente químico. Ele chorou, desesperado, pedindo ajuda para sair do mundo das drogas. Na tela do Agora. E agora há pouco, a polícia prendeu Silvio da Silva na em Cimento. Ele é acusado de estelionato. Na delegacia, ele confessou ao programa Agora que é dependente químico e que engana as pessoas para comprar droga. Silvio disse que perdeu a família por causa do vício. Eu moro na rua. Eu não tenho parentes com as minhas filhas que moram aqui. Eu tenho meus parentes de sangue e meu filho. Eu tenho lutado muito, mas não consegui mais. Perdi tudo o que eu tinha, meu lar, minha casa, minha família, meus filhos. O carro desse vício maldito que acabou comigo. Então, Mariana, nós temos duas situações. Nós temos a violência contra a mulher, que cresce aqui no município de Parintins, que preocupa as autoridades. Mulheres de todas as idades. Crianças que são estupradas, são violentadas por familiares. Mulheres que são espancadas. Esse caso agora, dessa aqui, o cidadão jogou gasolina e tocou fogo. Segundo o serviço de assistência social da delegacia, em média, são seis casos, seis casos por dia registrados aqui na delegacia da mulher. E esse caso aqui, dos menores que nós mostramos, todos para comprar droga, envolvidos com as drogas. O que é muito triste, que é muito lamentável, sobre qualquer aspecto. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente vê aí o homem chorando, né? A droga é o mal do século. Ele tenta, diz que quer se livrar, mas precisa de ajuda, né, gente? Enganar as pessoas, o outro roubou a banquinha de churrasco para comprar drogas, o outro menor foi vender drogas dentro da escola. Infelizmente, é o mal do século, destrói a pessoa, destrói as famílias, né? A gente espera aí que eles possam ter algum tipo de ajuda, né? E nesses casos aí, só Deus mesmo para livrar. Você vê aí as imagens da viatura da polícia militar, lá em Parintins, né? As pessoas que foram presas aí, infelizmente, por conta das drogas. É, de fato, muito triste. Tá aí a imagem da banquinha de churrasco, né? Roubada para ser vendida, para comprar drogas. Aí o senhor que chorou agora na entrevista, né? Muitos falam, ah, é bandido, enganou e tal. Enganou, tá certo, tem que ser preso, tem que pagar. Mas precisa de ajuda para se livrar das drogas, né? Mora nas ruas, perdeu a família, tá nesse vício, como ele mesmo disse, maldito, né? E precisa, de fato, de ajuda para sair dessa vida que acaba com o ser humano, acaba com as famílias, né? Acaba com todo mundo, mata, destrói, de fato. Infelizmente. Olha, gente, agora a gente vai falar sobre direitos humanos, né? Uma entrevista agora com o doutor Glenn Wilde, que está aqui comigo já no estúdio. Doutor, muito bom dia para falar sobre a questão dos direitos humanos em todo o estado do Amazonas, não é isso? Bom dia e obrigada por ter vindo aqui com a gente. Bom dia, Mariana, é um prazer estar aqui com você. Estamos aqui para falar sobre os direitos humanos. Agora, vai haver uma eleição para o conselho, é isso? Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre isso. Como é que funciona o conselho na prática, né? Nós conversávamos há pouco e o doutor me explicava que as pessoas que precisam, principalmente em maternidades, nos presídios, né? Em vários locais o conselho está presente em vários tipos de ajuda, não é isso, doutor? Sim, nós teremos uma eleição dia 5 agora, quinta-feira, para três membros titulares do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Nós temos atualmente 13 representantes de órgãos governamentais e teremos a eleição para três pessoas da sociedade civil. Vamos dar prioridade, um deles será representante de algum sindicato e dois da sociedade civil em geral. Tá certo. Como é que funciona esse conselho na prática? O senhor me falava há pouco que a maioria das ocorrências vem de pessoas, principalmente mulheres, nas maternidades do Amazonas, é isso? Sim, são vários questionamentos sobre violações de direitos humanos. Entre eles, a questão dos hospitais, maternidades, a questão prisional também é um tema. Uma coisa que quase ninguém sabe, a questão da impunidade. Tem gente que procura o Conselho Estadual de Direitos Humanos, alegando que a polícia, por exemplo, não prendeu o assassino do seu familiar. Tem muita questão de impunidade. Busca por justiça, não é? Busca, e também direitos humanos, impunidade é uma violação de direitos humanos. Claro. Então, nós também atendemos. Teve uma senhora que há sete meses, ela já tinha indicado para a polícia quem eram os assassinos do filho dela, que ela mesma investigou, e nada fizeram. Nós oficiamos e o delegado tomou as providências e instaurou o inquérito para a prisão do homicida. Olha, a gente tem um número que está na tela agora, 2121-7864. Esse número, as pessoas que têm alguma reclamação, querem algum tipo de orientação, podem ligar para o Conselho de Direitos Humanos para serem orientadas, para terem esse tipo de ajuda, não é, doutor? Sim, podem ligar. A secretária executiva do Conselho estará lá para atendê-los, receber as representações, os questionamentos. E funciona na CEAS. A secretária executiva do Conselho funciona na CEAS, que é em frente do Amazonas Shopping. Está certo. Agora, a gente sempre está nos presídios, eu estive várias vezes na questão de rebeliões, cobrindo, fazendo reportagens na rua. E quando o senhor chega com o pessoal do Direitos Humanos, o que todo mundo sempre fala é, direitos humanos, lá vem o doutor Glenn falar bem dos bandidos, defender bandidos. O senhor já ouviu muito isso, não é, doutor? Olha, ouvi muito, mas é uma questão cultural, as pessoas acham que é isso. Primeiro que direitos humanos não é para defender bandidos, não é para defender o crime. Direitos humanos é para defender o ser humano, seja quem quer que seja, aonde quer que ele esteja. Em qualquer violação dos seus direitos, né? As pessoas falam, ah, direitos humanos vai depender, nunca, nenhuma comissão de direitos humanos ou conselho estadual de direitos humanos saiu do seu local para ir, por exemplo, impedir que a polícia militar prendesse quem está matando, roubando e estuprando. Impunidade também é violação de direitos humanos, nós estamos muito preocupados também com o índice alarmante no aumento da violência na cidade de Manaus. O senhor me falava que a violência contra a mulher, a questão do racismo também, o senhor já passou por situações muito constrangedoras em maternidades, eu gostaria que o senhor relatasse isso, e o direitos humanos vai no foco, né? Ouve a pessoa, vê o que aconteceu com ela e vai até a direção, tipo do hospital, por exemplo, para tentar resolver o problema de forma pacífica, não é, doutor? Sim, nós já recebemos lá, por exemplo, a questão da violência obstétrica. A mulher reclamou de que estava lá na hora do parto e uma enfermeira ou auxiliar de enfermagem falava o seguinte para ela, na hora de você fazer o filho, tudo bem, agora fica gritando, chorando? Quer dizer, isso é uma violência obstétrica e nós combatemos também a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, o trabalho infantil, a questão do racismo, tudo isso é direitos humanos. Direitos humanos não é só questão prisional, é uma questão, a questão prisional é só 10% do que é todo o universo das violações de direitos humanos. Muitas pessoas têm medo de denunciar, né? Vocês dão todo esse suporte, por exemplo, para a pessoa que está assistindo a gente agora e que vai ligar, que tem um caso de racismo, que tem um caso de qualquer tipo de violência nesse sentido, vocês dão esse suporte também psicológico de conversar com a pessoa, de tentar resolver o problema da maneira, de fato, mais pacífica possível? Sim, se ela quiser ser mantida em anonimato, nós fazemos isso. Por exemplo, se as pessoas estão sendo ameaçadas por algum ato, por ser testemunha de algum crime e tudo, e procuram, nós, inclusive, levamos para o Provita, que é o Programa de Proteção à Vítima e Testemunhas. É que as pessoas têm medo, de fato, né, doutor? Porque quando você se sente ameaçada, você tem medo que a pessoa te mate, que a pessoa te persiga, que a pessoa te procure, então ela pensa, poxa, mas se eu ligar e aí ele souber que eu estou denunciando, ele vai me matar, ele vai vir na minha casa, não é bem assim, não é? Não é bem assim. Nós mantemos o anonimato e tomamos todas as providências legais para proteger essa pessoa. Doutor, vamos enfatizar, então, mais aí o telefone que está na tela, 2121-7864, então as pessoas podem ligar, né, para qualquer tipo de denúncia em relação aos direitos humanos. Vamos reforçar aí essa informação para que as pessoas, de fato, possam ser atendidas, possam ser beneficiadas, possam ter aí essa contribuição para tirarem de vez esse tipo de problema da vida que é angustiante, que tira a paz, né? Infelizmente, as violações de direitos humanos têm crescido muito. No nosso Estado, denúncias por questões em hospitais, nós já fizemos inspeções em hospitais e maternidades, e vamos fazer mais durante todo o ano. Todos os prontos-socorros, hospitais e maternidades serão inspecionados pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, porque as reclamações são muito grandes em relação à questão dos hospitais. E eu quero fazer um apelo, novamente, para que as entidades de direitos humanos, da sociedade civil, participem da eleição dos três novos membros. Nós já fizemos uma modificação da lei. Nós já apresentamos ao governador, acredito que o novo governador amazonino já tomará conta disso, alterando a nossa nova lei, do Conselho Estadual, que é uma lei antiga, de 2003. Nós incluímos mais um membro, serão agora 14 entidades governamentais e 14 da sociedade civil. Será mais democrático, uma maior representatividade. Então, nós alteramos isso, incluímos um representante da Secretaria de Administração Penitenciária e um defensor público da União. Doutor, só uma curiosidade. A gente ainda tem problema de racismo hoje em dia? Temos muito. Muito? Por exemplo, nós fizemos em 2008, quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos da OAB, num shopping de Manaus, que eu não vou dizer o nome, uma fiscalização. Não tinha nenhum negro, por exemplo, como diretor ou gerente de uma loja grande nesse shopping. tinha negros ou pardos na limpeza, mas não tinha nenhum como gerente ou como supervisor de uma loja. Eu falei com uma das lojistas, ela falou assim, não, porque eles afastam a clientela. Isso é racismo público. Claro. Vocês recebem muitas denúncias de racismo, principalmente a pessoa que ofende a outra também? Vocês recebem? Sim, recebemos e tomamos as providências. Quais são as providências? Olha, o Conselho Estadual pode requisitar a instauração de inquéritos policiais, pode também, ele mesmo, previsto em lei, instaurar o inquérito dentro do Conselho e indicar as providências que deverão ser tomadas. Isso se refere também, se direciona na questão do bullying também, doutor? Sim, nós atendemos... Tem muitos casos nas escolas, principalmente com crianças, isso causa um trauma psicológico grave, né? A gente sabe que realmente causa um transtorno grave para as crianças, principalmente. Vocês agem aí também, né? Nós atendemos, inclusive, há dois meses atrás, uma moça que sofreu agressão porque ela se dizia homossexual, né? E ela foi agredida por garotos porque ela dizia que era homossexual. Foi agredida com socos, chutes e nós fomos ao colégio, o colégio tomou providências, puniu os alunos, trocou ela de sala e garantiu a segurança da moça. Era menor de idade e foi atacada só porque se dizia que era homossexual. Um absurdo, né? Um absurdo. E nessas punições, essas punições, elas podem chegar a prender os infratórios? Pode chegar a questão prisional? Não. Veja bem, o Conselho Estadual, ele vai indicar, vai instaurar o inquérito e enviar para as autoridades. Nós não podemos punir. O Conselho Estadual não pune, mas ele instaura o inquérito, requisita que se instaure inquérito também nas delegacias, mas ele não pune. Tá aí, então esse foi o doutor Glenn Wilde que esteve estar com a gente aqui hoje, né? A gente vai reforçar mais uma vez o telefone que está na sua tela, 2121-7864. Se você tem algum problema, se você sofre com racismo, né? Pode procurar o Conselho, né doutor? Pode reforçar mais uma vez o convite para as pessoas, inclusive para participarem da eleição? Da eleição dia 5 agora, quinta-feira, às 14 horas, na Sejústica. A Sejústica fica na Celeto Amazon, no conjunto Celeto Amazon ali na Paraíba. Tá certo, doutor Glenn Wilde, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Agora a gente vai para o intervalo comercial e volta já já.